Salve, salve, galera, tudo certo? Live de quarta-feira hoje, vamos conversar com o Neemias. E aí, mano, tudo certo? E aí, irmão, tudo bom? Galera, só deixa eu ver aqui, ligar a live também pra ver. A U já tá aqui no chat comentando. De praxe. Já vai chegar causando. E o Neemias é um designer, a gente faz aula na Unip juntos. Eu sou de propaganda e marketing, e ele é de PP. E eu, tipo, ele é muito bom. Real, galera, eu vou colocar depois no YouTube, no Spotify, o portfólio dele aqui, pra quem quiser ver também. Não sou por isso, não, não sou por isso. E vai ser muito massa bater esse papo, porque eu tô ligado que ele é muito envolvido com arte, cultura também. A gente vai dessecar e fazer um papinho bacana. E é isso. Se tiver algum problema com áudio, alguém só me avisa. E eu arrumo aqui. Se tiver no chat, se quiser dar um oi também. Bora começar, mano? Bora. E aí? Qual o nome? Que a Rafa já deu um oi. Rafa é minha namorada. Oi, mano. Que bonitinha. Mano, como tu começou no design? Como você pensou em entrar em publicidade e propaganda? Cara, então... Eu sempre desenhei desde criança. Na verdade, sempre fui muito envolvido com arte desde criança. Eu comecei a tocar violão com nove anos de idade. Bem cedo, por sinal. Muito cedo. Comecei... Sempre gostei de música. Sempre gostei de desenhar. Minha brisa sempre foi desenho desde criança. Hoje em dia, eu não desenho bosta nenhuma. Mas quando eu era criança, eu fazia uns desenhos massa. E desde criança, sei lá, mano. Eu sempre fui... Hoje eu sou anarquista, mas eu sempre fui o meu capitalista, tá ligado? Vendi os desenhos por 50 centavos. É publicitário, né? É, não. Então... Aí... Chegou... Tipo... O tempo fui passando. Fui continuando com essa brisa de desenho. Eu nunca... Mano, eu sempre odiei matemática. Qualquer coisa de exatas, tá ligado? Pode crer. Eu nunca comprei minha brisa. Ainda mais por, tipo... Porque na escola, querendo ou não, a gente não é muito ensinado a gostar do ramo artístico. Sim. A gente não é ensinado... A gente, na verdade, não é ensinado a ter criatividade, tá ligado? Eles nos impõem muita coisa que a gente não quer, né? E acaba que... Olha o Rick aí falando que eu era criança até ontem. E... Cara, tipo... Graças a Deus eu não passei por nenhuma dificuldade quando eu era menor. A gente não tinha um rio de dinheiro, mas a gente também nunca passou por dificuldade nem nada. Então... Às vezes, tipo, com bastante aperto, eu tava nas aulas de violão, comecei a tocar na igreja, tudo. E meu amor pela arte sempre foi assim, tá ligado? Sempre estive envolvido com isso. E aí o tempo foi passando, tudo. Eu sempre também gostei de tirar foto, então eu comecei, tipo, pegando a camerazinha, tirando umas fotos. E fazendo um videozinho bobo, tá ligado? E editando, isso com 12 anos já, tá ligado? Já pegar um... Abriu um Movie Maker e começava a editar uns vídeos. Que massa, mano. E aí eu fui passando, tipo, eu fui criando o gosto todo por aquilo, sabe? Então, quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu tinha um computadorzinho marromeno lá. Baixei um Premiere, mano. O Premiere eu acho que era o CS4, tá ligado? Antigão, gente. É, então, era sistema 32 bits, tá ligado? Então, não tem nem... Tinha nem como instalar uma versão atual. E aí eu fui aprendendo, fui tirando o gosto. Foi até um amigo meu, o Kyrie. Eu acho que ele nem vai assistir a live, mas depois eu mando pra ele. Ele começou a me ensinar a mexer no Photoshop, tá ligado? E... E aí, eu fui, tipo, mano. Eu achei legal, tá ligado? Porra, dá pra você fazer umas montagens, dá pra você fazer o que você quiser ali. Você tem uma liberdade. E aí eu comecei a fazer um bagulho muito besta, tá ligado? Tipo, eu coloquei em cima daquele gatinho que tinha um arco-íris, lembra? Aham. O que é o nome do Nyan? Do Nyan Cat? Isso, isso, isso. E aí, tipo, mano, eu fui aprendendo, fui aprendendo, até que eu consegui... Consegui entrar num curso, tá ligado? Aham. É... Entrei num cursinho de design gráfico, que, inclusive, se eu pudesse, eu não teria feito esse curso. Sério? Mas por quê? Mano, porque você consegue... O design é um bagulho que você aprende muito na marra, tá ligado, mano? Pode crer. Se você pegar e começar a estudar, se começar a, tipo, ver o bagulho, você... Você tem que estar ali mexendo pra você aprender a fazer um negócio, sabe? E, tipo, um curso meio que acabava só me ensinando algumas coisas da ferramenta e pá. E, então, foi mais isso daí. Aí eu comecei realmente a pegar mais... Pegar mais gosto, fui indo, sabe? Tipo, fui fazendo as coisas, até comecei a pegar um... Trabalho besta pra fazer, sabe? Peguei um cartãozinho ali pra mexer, sabe? No próprio Photoshop mesmo. Você se lembra quem foi a primeira pessoa que te pediu trabalho? Mano, foi um bagulho de... De lavar rápido, velho. Sério? Nossa, o nome do negócio era... Acho que era São Jorge, alguma coisa assim. E aí eu fiz, mano. No dia que eu fiz, eu falei, puta, mano, eu sou profissional, vou... Daí, por um tempo, eu vou estar ganhando 10 mil reais com isso daí. E, mano, eu, tipo, fui ver hoje e eu falei, mano, que bagulho ruim que eu fiz, velho. Tá ligado? Tu ainda tem aí? Não, eu perdi, eu perdi. Essas coisas eu tudo perdi, graças a Deus. Mas... Foi basicamente isso, mano. Aí eu comecei, tipo, estudo até hoje, cara. Hoje eu continuo estudando com isso. E aí eu fui trabalhando, tipo, arrumei o primeiro emprego numa agência, numa agenciazinha pequena. Aí lá eu aprendi outras ferramentas, fui aprendendo mais técnicas, tudo. Aí saí por conta de... Fui adotagem dos caras mesmo, tá ligado? Pode crer. E aí entrei em outra. Eu, tipo, velho, eu passei por umas três agências já. Umas três agências e umas empresas aí. E com isso, obrigado. Eu fui estudando, fui me aprimorando. E hoje eu tô num trampo da hora, tô na Builderall. Graças a Deus aí, tô firmão lá. Tô evoluindo muito lá na empresa também. Tô fazendo... Tô lá como designer e thumbmaker, né? Então, tipo, pô, vai evoluindo bastante tão lá. Tô pegando vários trampos de vários setores pra fazer. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Porque tá me... Tô evoluindo, cara. Tipo, é um bagulho que você sempre tem que estar se atualizando. Desenho do negócio, você sempre precisa estar se atualizando. Você precisa estar buscando referência toda hora. Tá grimpando ideia, tá ligado? Sim. Então, acho que é mais ou menos essa minha trajetória. Não é muito, tipo, uau, incrível. Mas é legalzinha. Ah, é legal. Pessoal, aqui tu tem um fã clube, hein, mano? Tão falando que tu é casado aqui. Muito obrigado, pessoal, que me deu o follow. O Wolf Rick e o Sr. Samurai. A Vitória, o Samurai e o Ricardo. Muito obrigado, gente. Só salvinho. É, aqui o Sr. Samurai falou. Meu primeiro trabalho, tentaram me enganar e me dar golpe. Só porque eu tava começando. Nossa, isso daí de dar golpe é normal, né, mano? Você já teve alguma coisa? O pessoal não pagou? Nossa senhora, já pra caralho. O último que eu tive, na verdade, eu acho que foi até esse ano, eu acho. Foi esse ano no final do outro, mano, desse ano agora. Mano, eu fiz três, acho que três, não, eu fiz 20 artes pro cara. Fiz um pacote de 20 artes. E aí você vai na lábia do cara, que ele vai pagar, tudo. E aí, tomei um bolo, mano. Tomei prejuízo de uns 400 contos. Caraca, velho. Isso daí é algo que desanima totalmente, né? Mano, e você falou que já começou a tocar cedo, com nove anos. É algo que pouca gente começa tão cedo assim. Você tem influência familiar nessa parte? Cara, tenho. Meus tios tudo tocam. Meu vô toca. Meu vô daqueles assembleiano raiz mesmo, tá ligado? Tipo, da bleia, penteca. E, tipo, sempre tocou também. Então, moda de viola, hino da harpa. Minha mãe canta também, desde cedo, tá ligado? Isso te ajuda, então, bastante com a arte, né? Sua família. Sim, sim, mano. Minha avó é uma artista, tá ligado? Ela pinta um bagulho muito louco. Minha mãe também adorava sempre estar pintando. Então, tipo, a arte sempre foi presente na minha vida, tá ligado? Aham. Não tinha muito pra onde eu fugir. E esse começo, você começou tocando por causa da igreja? Cara, então... Foi um negócio muito bobo, acho. Eu tava vendo uns coversinho no YouTube. E aí, eu pedi pro meu pai um violão. Falei, pai, eu quero um violão, mas eu quero um violão de verdade. Foi assim que eu lembro até hoje que eu falei pra ele. Falei, pai, eu quero um violão de verdade. Eu não quero um violão de brinquedo, não. E aí, o bicho foi lá, tipo, se esforçou, acho que uns três meses, mano. Ele comprou esse violão, ele foi lá, comprou. E me deu isso. Eu, tipo, tinha uns oito anos, por aí. Então, tipo, eu ainda fiquei uma cota tentando aprender sozinho e tudo. Só que, mano, se tem nove anos, você não consegue fazer bosta nenhuma. Naquela época, tipo, não tinha o Cifra Club também, não tinha essas coisas, tá ligado? Nossa, tô falando como se eu fosse um velhão, né? Não, pô, isso daí já há dez anos atrás, o Cifra Club e essas coisas eram, tipo, muito difícil de se encontrar. Exato. Então, eu ficava lá fazendo... Mano, e só que, tipo, todo dia eu pegava o violão, tá ligado? Todo dia eu pegava o violão e tentava bater alguma coisa, tentava fazer alguma coisa, sabe? Até que na igreja que tinha lá embaixo da minha rua, tá ligado? Tava dando aula por 25 reais por mês, tá ligado? É isso. E aí eu fui. Saudade desses preços assim de aula. A gente já vai ver é 200 reais, 150. Ah, aula, tá ligado? Sim. E eu falei, mano, minha mãe ficou sabendo, me colocou tudo. Mano, lá eu aprendi muita teoria musical, muita teoria musical. Porque o cara que dava a lalela de orquestra, tá ligado? Aham. E eu falei, tipo, mano, se você toca em orquestra, você tá ligado como é que é? Tipo, mano, os caras fuzilando, fuzilando, fuzilando teoria em mim. Às vezes até meio chato, né, mano? Que você tá querendo só tocar e o cara vai te ensinar, tipo, umas coisas que você não vai usar muito. Exato. E, mano, eu fiquei muito tempo nisso, muito tempo nisso. Até o dia que eu falei assim, ó, e aí? Quando é que eu vou pegar o violão? Eu falei, você acha que você tá pronto pra pegar? Eu falei, tipo, criança só queria pegar o violão, que é óbvio, né? E aí eu peguei, tá ligado? Aí eu comecei a tocar, comecei a atender os acordes, tudo. Na hora que eu era pra fazer o fal, eu chorava, porque mãozinha pequenininha, tá ligado? Hoje eu tô brincando pra caramba, mas naquela época era o mais. E aí foi isso, tá ligado, mano? Foi indo por aí até que, tipo, acabou as aulas lá. Eu tive que migrar, depois pra uma escola de música eu consegui bolsa, na verdade. E aí eu fui... E aí não parei mais, mano, de tocar desde então. Sim, que massa, mano. E você também postou, né, coisas, tipo, tocando e uniu, né, a parte audiovisual com a sua paixão pela música. Muito massa, tem um cover lá do Lineker, quem quiser ver. Eu achei muito irado. Ah, mano, eu fico todo vergonhoso. E você tem... Então, você tem uma câmera que como que você faz isso? Você falou que faz trabalho de fotografia também, né? Qual o seu setup e como você começou com isso? Não é uma das melhores coisas. Ali tá o tripézão que eu uso, acho que não vai dar pra ver. Mas eu tenho uma Nikon. Essa daqui, minha belezinha, uma 3200. Atualmente eu estou com uma lente, porque eu tô com a 35mm. Pode crer. Mas ela me salva, ela me salva bastante. Não tenho problema com ela, não, mano. É uma puta de uma câmera excelente. Uma lente incrível. Que, por enquanto, tá me sustentando, sabe? Tipo, não tá... Não precisa de mais que isso no momento. Então não é algo que eu tô querendo investir tão cedo, sabe? Acho que, por hora, eu tenho outras prioridades pra investir. Mas continua sendo uma paixão que eu tenho também. Fotografia e filmagem. Porém, no momento, eu não tô conseguindo. Mas... Literalmente... O Rick Trindade falou aqui. Preciso ir dormir que tô velho. Passei só pra dar um oi. Boa noite. Boa noite, Rick. Dorme bem. Fica com Deus. Amo você, viu? Depois vai estar no YouTube, Spotify. Se quiser vir até o final, que vai ser bem massa. O resto da live também. Eu mando pro Neemias. Ele faz a divulgaçãozinha. Não, óbvio. E você, tipo, tem a câmera, né? Você pensou em fazer mais coisas relacionadas a você na quarentena? Porque você é uma pessoa que fala bem, né? E tem os equipamentos. De repente, fazer mais cover. Ou, de repente, alguma coisa relacionada a design. Mano, na verdade, eu pensei, velho. Não me enxer pra você. Não pensei. Eu queria real fazer. Só que... Tá, muito por conta de insegurança. Sabe? Não me senti seguro pra postar um conteúdo. Não me senti seguro pra falar, às vezes, alguma coisa. Acho que deu esse bloqueio. Mas é um projeto que eu tenho, sabe? De falar sobre coisas do cotidiano, sabe? Tentar pular um pouco fora de... Tipo, de ativismo. Pula fora de design também. Eu quero só pegar um bagulho só pra conversar com a câmera e a gente fazer desabafar, sabe? Pode crer. Uma live é perfeito pra isso, mano. Você abriu uma livezinha falando. Que é algo que... Eu sempre divulgo as lives, né? Eu acho que é o melhor formato de hoje em dia. Se você fazer algo que vai ter uma galera comentando no chat. Aliás, galera. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta pra Neemias, é só mandar aqui. Que eu pergunto aqui pra ele. E... Depois você pode postar no YouTube, no Spotify, em qualquer formato assim. E... Você posta bastante coisa também. Como você disse, de ativismo, né? No seu Twitter é... Você posta mais isso. Sim. É porque, velho... Na verdade, não é só meu... É que eu vivo, né? Não é infelizmente. Mas, tipo, eu vivo o meu ativismo, né? Eu tenho que viver ele. Porque eu luto contra o racismo 24 horas por dia, tá ligado? Não é um bagulho que... Que é só, tipo... Sabe? Falar bonitinho na internet. Ou... Ou, sabe? Só falar... Ah, não. Participo de movimentos canabacotes. Não. É um bagulho que eu... Sabe? Eu vivo, tá ligado? Tipo... Tenho que... Por isso que eu falo. Eu acho que quando a gente vive alguma coisa, a gente tem que... Abrir a boca mesmo, tá ligado? Pode crer. Mano, só uma... Fazendo um favor. Você tem como só configurar pra tirar o som do WhatsApp Web? Outro, mano. Foi mal. Que tá saindo aqui. Mas... Muito massa isso. Você tá falando, assim. E como você começou a participar mais do ativismo? Porque... Você disse que vive isso, né? Mas... Você estudou. Você anda estudando. Isso porque eu acho muito legal seus posts. Você falando... Quando você fez um post... Um tempo atrás sobre... Rap, né? Rap ser... Preto. E é muito legal você divulgar isso como uma arte, né? E ficar muito bonito também. O design. Tudo bem feitinho. Então... É... Então... Nesse caso eu juntei duas coisas que tipo... Já tô... Habituado, tá ligado? Que é falar... Sobre coisas do cotidiano. Falar sobre cultura. Essas coisas assim. E com design, sabe? Então, tipo... Peguei um tempo que eu acho que tinha saído uma música de um grupo aí de rap de gente branca. Que... Se você falar mal, pode falar mal aqui. Não, você é louco. Você vai... Depois toma o processo aí, você vê. Ixi. Não, pode ficar falando de uma coisa grande. É, né? Não. Sacanagem, sacanagem. Mas tipo... É um pessoal... Tipo, na letra dos caras, eles falam que o rap não tem cor. Tá ligado? Pode crer. E há um tempo atrás, a gente tinha escutado uma música do Nego Max que fala que rap não tem cor. É, quer dizer, que rap tem cor. Rap é preto. E tava esse debate por causa, tipo... Dessa galerinha que gosta de trap e tudo. Viu que... Ah, não. Porque rap não tem cor. Rap é a pata do mão. Do nosso, do nosso. Tá ligado? Então, tipo... Eu falei, ah, mano. Vamos, sabe? Colocar... Ponto final. Colocar os pindos. Então, tipo, sei lá, eu montei um texto, eu fui procurando coisa, porque eu acho que eu não posso falar nada sem embasamento, tá ligado? Antes de qualquer coisa. Pode crer. Então, sabe? Eu fui bem na história, de onde surgiu o rap, fiz tudo, fiz toda a redação, fiz todo o design e coloquei. Tudo você sozinho? Sim, eu tive o auxílio de algumas pessoas, tipo, sabe? Pra revisar, pra, sabe? Dar uma segunda opinião, uma segunda ou terceira opinião pra antes de eu publicar, sabe? Aham. Mas a ideia mesmo surgiu mais por essa fita, mais por essa indignação que eu tava tendo mesmo. Aham. E aí eu resolvi fazer essa trid, fui lá, postei e deu pra caramba. Massa, mano. E eu vi, mano, que você, tipo, tem trabalho com o Levi Kaique, né? Que é uma pessoa famosa. Sim. E você fez uma arte pra camisa da marca dele, é isso? Não era a marca dele, eu fiz pra Stoned, né? Foi em colaboração, a gente fez colaboração, então, tipo, parte desse, do lucro arrecadado com a camiseta é doado pra uma instituição. Ah, que massa. Então, foi bem legal, foi um projeto muito louco, foi assim que tinha acontecido aquela parada do... em Minneapolis, do George Floyd, tá ligado? Sim. E aí, a gente tava vendo várias coisas, tá ligado? Tipo, várias fotos mesmo do pessoal manifestando, aí a gente falou, mano, dá pra gente, sabe, fazer um bambulho com isso também. E aí foi aí que surgiu a ideia da gente fazer a camisa, tudo. Ele já tava com essa parceria aí, eu acho, engatilhada. Aí ele me chamou pra fazer o layout dessa camiseta. Aí, mano, na hora eu tô feio. Uma ideia muito legal, né? E como você conheceu ele, mano? Mano, o Twitter. Twitter? Twitter foi tudo também, a gente tava... Ele tinha postado alguma coisa, tipo, a gente já tinha interagido algumas vezes. Aí eu falei, ah, pô, mano... Aí ele comentou de fazer o livro, eu falei, ah, quando eu for fazer, me chama pra fazer a diagramação, ler o design dele. Ele falou, pode deixar. Aí, nisso, ele me seguiu. Pô, que massa. Mano, ele me seguiu, a gente começou a trocar ideia, começou a trocar... Tô começando a trocar DM. Aí ele me chamou pra fazer essa parada da camiseta. Minto, acho que foi pra alguma... Não lembro pra qual foi o momento inicial mesmo que ele me chamou. Mas teve isso também, da camiseta. Foi aí que a gente começou a trocar bastante ideia mesmo. E aí a gente foi interagindo, mano. Hoje a gente, puto, amigo... Eu considero ele, puto, um amigo pra mim, sabe? Fiz o curso que ele participa, pensando na branquitude. Mano, inclusive, é um puta curso foda. Recomendo se fazerem. E... E aí a gente tá nessa, mano. Tipo, uma pessoa fenomenal. Gosto dele pra caramba. E o Twitter que me abriu a porta, mano. O Twitter, velho, se você souber usar ele direitinho, mano, você consegue muita coisa lá. Que massa, mano. E eu vejo que você interage bastante com a galera no geral no Twitter. Tanto que eu vi que você fez uma arte, né? Usando o Yuri Marçal. E você, tipo... Colocou... Marcou ele, né? E ele também deu RT, curtiu. Sim. Mano, eu entrei em choque, mano. Mano, eu juro pra você. Porque eu peguei essa arte pra estudo, tá ligado? Aham. Tava estudando manipulação de imagem. E eu falei, mano... Porque eu gosto de estudar com gente negra, tá ligado? Porque eu sei que uma hora ou outra eu vou acabar postando. E eu falei, mano, eu vou pegar o Yuri. Eu gosto dele, acompanho ele mais de dois anos. E aí eu fiz essa arte, postei. E aí, sei lá, mano. Acho que eu postei de noite e fui dormir. Ou foi de tardezinho. Ou foi fazer outra coisa, tá ligado? Mano, quando eu vou ver o bagulho, eu tô, tipo, com 500 likes. Eu falei, véi, o que tá acontecendo? Aí eu fui olhar os comentários, tá ligado? Aí, tipo, tava lá o pessoal respondendo pelo Yuri Marçal. Tipo, eu falei, mano... Aí eu entrei no... No bagulho de RT. Ele tinha dado RT, mano. Na hora eu fiquei feliz pra caramba, né, mano? Pelo amor de Deus. Imagino, mano. Imagino que ele seja uma influência pra você, né? Sim, com certeza, com certeza. Que massa, mano. E você, como eu disse, você trabalhou em empresas, né? Em agências, assim? Hoje em dia você tá em alguma agência? Ou tá trabalhando só pra você? Então, hoje eu trabalho pra uma empresa chamada Builderall, né? É uma empresa americana de marketing digital. O funil, o site builder, tá ligado? Hoje eu me localizo no departamento de vídeo como thumbmaker. Porém, eu faço de tudo também, tá ligado? Eu ajudo o pessoal do marketing, faço projeto com o pessoal de design. Eu vou fazendo tudo, tá ligado? Se tiver uma dúvida, eu tô indo fazendo. Da hora. Essa parte de vídeo, você tá dizendo edição? Não, eu fico na parte mesmo das thumb. Eu faço as thumb, tanto para o Sunnis, quanto para o Webinar. Eu faço tudo que é thumbnail de vídeo, tá eu fazendo. Que legal. E como você pensa na hora de fazer uma thumb? Você pega um print do vídeo? Você pede para a pessoa mandar uma foto? Você tem que assistir o vídeo antes, possivelmente, né? Sim, eu dou uma olhada no vídeo pra ver como é que tá o design, como é que é o cenário. Pra eu não, sabe, escapar tanto do que já tá feito. Geralmente, o pessoal, os meninos me mandam um frame. Ou também eu tenho ajuda, sabe? Quando eu travo a ideia, o pessoal me ajuda também a fazer. E aí, eu vou trabalhando mais com a parte, tipo, meio clickbait, meio manipulação de imagem, sabe? Pra chegar a pessoa a clicar no vídeo, né? Querendo ou não, eu sou o principal. Esse é o ponto principal, né? Sim, é o principal fator da thumbnail. Então, eu começo, tipo, pego o frame que o pessoal me manda. Vou trabalhando, faço correção de cor, vou metendo os efeitos lá. E deixo, tipo, o mais clicável possível, sabe? Pode criar. Esse é o meu processo de fazer. Não tem um padrão, porque cada vídeo é diferente. Então, toda thumb vai ser diferente, sabe? Então, não tem... Então, não tem muito o que fazer. Eu tinha o olho que era dos natais, o Raul. Tchau, 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 tchau. A Raika mandou, fala, Léo. Oi, Raika. Raul já causando aqui também. Ô, mano, e qual a diferença de trabalhar pra uma empresa, pra uma agência? Mano, é... É diferente. É diferente porque, tipo, antes de eu estar na Builderall, eu tava numa agência. Eu fiquei um pouco popular, na verdade. Mas... É diferente porque, tipo, na agência você tem vários nichos, tá ligado? Tipo, você vai pegar um cliente que, às vezes, é da área da saúde, ou tem uma marca de roupa, ou tem, sei lá, tipo, é coach, por exemplo. Pode criar. E do outro, tipo, numa empresa, é você focado naquilo, tá ligado? Só que o bom da Builderall é que eu tenho muita liberdade, tá ligado? Pra criar. Então, eu não me prendo a, literalmente, tipo, ah, eu tenho literalmente um padrão pra todos os vídeos, tá ligado? Mesmo sendo um nicho só, eu tenho bastante liberdade pra criar. Então, acho que a diferença é mais essa, tipo, você tá focado em um nicho só, e na agência você tá em todos. Então, tipo, quem ou não, você abre um leque muito maior de possibilidades, no caso, sabe? Ah, mas você tá fazendo trabalho também por fora, assim, freelance? Faço, faço. Eu faço trabalho de freelance, sim. Aí, galera, quem quiser, ó, aqui o Instagram e o Twitter dele é só... Me mandem dinheiros, me mandem dinheiros. Achei muito massa que, eu acho que é no Twitter, né, que tá, manda jobs. É, a capa do meu Twitter é manda jobs. Que massa, mano. E, pô, é, a gente vê, você teve alguma influência, alguém que você estudou mais na parte do design, que você gosta bastante? Mano, aí você me pegou, por que tem algumas. É, ultimamente, tipo, pra fazer as thumbs hoje, eu peguei bastante referência do Guilherme Lima. É, o Guilherme Júnior, quer dizer, Guilherme Júnior, eu não vou lembrar agora, mano. É, o Caio Vinícius é uma puta inspiração pra mim também. Tem um curso também, né? Sim, eu comprei o curso dele, mano. Puta, caro, pra desgraça, eu não comprei. É... Tem o Gabriel, o Gabriel Cedes também. O André Pille é uma das minhas inspirações, por incrível que pareça, também. O André, putz, visualmente é monstro, né, mano? Sensacional. Você vê os vídeos dele e, tipo, nossa, quando eu vou chegar nessa qualidade? Nossa, o que ele fala. E, mano, inspiração artística no geral também, sabe? Tipo, cantores, vários cantores que eu tenho como inspiração. Porque, querendo ou não, tipo, eu vejo, pelo menos, o design e a arte dessa maneira, tá ligado? Eu não vou focar, literalmente, só quem tá na minha área. Eu vou focar em tudo, tá ligado? Eu tô, tipo, mano, a referência pra mim tem... Eu posso falar o Rincon também, sabe? Tipo, pra mim é um maluco foda pra caralho, assim. Muito massa, né? A mistura de ritmos que ele usa é irada. Mano, ele é um maluco cultural demais, velho. Ele é um maluco cultural demais. Ele é muito inteligente, velho. Sim. O Emicida, tá ligado? Ele é uma puta inspiração pra mim também. O Rincon acha muito massa os clipes dele, velho. Tipo, eu fico... Mano, as músicas dele, a sonoridade dele, velho. Caraca, eu juro, eu sou apaixonado por esse homem, mano. Sério, sério. O Raul falou que ele também é uma inspiração pra tu. Ah, é? Não, claro, com certeza. Inspiração de metaleira. Ah, nem dó. Tá ligado? Mas... Mas, velho, tipo... Cara, artista em geral, a da Pen é uma inspiração pra mim também, velho. Tipo, depois segue ela também que... Mano, você olha as pinturas dela. Eu vou te mandar o link depois. Pode mandar, mano. Sabe? É muita gente preta que eu gosto de acompanhar também, velho. Tipo, não falando que a gente branca não tem. Senão daqui a pouco vai vir uma galera falando... Gente branca não tem. Eu não se espira, tá ligado? Tipo, não. Os primeiros caras que eu falei eram brancos. Então, tipo, não vem com essa, não. Mas, enfim. A galera preta, tipo, da... Que tá no meio artístico, que é designer também, velho. Tipo, é foda pra caralho, tá ligado? Tem uma galera muito boa aí que precisa de reconhecimento. Tipo, pra ontem, sabe? Aham. E essas são minhas inspirações, sabe? O pessoal que, tipo, eu troco ideia no Twitter. O pessoal que eu interajo. Músculos pretos, principalmente. Sabe? Então, é basicamente essas minhas inspirações, mano. Pode crer. Na parte de design, você tem algum interesse por algo específico, assim? Logo, ou arte, desenho, assim? Mano, eu gosto bastante de manipulação de imagem. É um negócio que, puta, eu riro em fazer. É um negócio que, tipo, me... Sei lá, me distraio fazendo, não é verdade? Tu é mais do Photoshop do que do Illustrator? Tô, mano. Mas, em compensação, eu gosto do... Eu gosto de trabalhar também com a identidade de visual, tá ligado? Aham. É estressante, mas eu gosto. Tá ligado? Tipo, me distra... É mais cansativo, né, mano? Mano, é. Você tem que pensar um pouco, tá ligado? Mas... É uma área também que eu gosto. Eu, tipo, não tenho muito ideal com isso, não, velho. Não, eu não sou focado numa área, não. Tipo, o que vier, pra mim, é lucro. O que vier, é trabalho, né? Mano, é isso. Eu gosto... É que eu gosto de tudo, mano. Eu gosto de... A área de design, eu gosto de tudo. Tipo, eu falo pra todo mundo. Eu tenho que me especializar num bagulho, mas eu não consigo. Porque, ao mesmo tempo que eu gosto, tipo, de fazer, por exemplo... Tô começando a pegar o ex pra aprender, tá ligado? Eu gosto também de fazer um trabalho artístico. Eu gosto de fazer um bagulho mais sério, igual a identidade visual, sabe? Mano, tipo... Eu gosto do design justamente por isso, porque ele me abre porta pra qualquer coisa, tá ligado? Qualquer coisa que eu vou fazer é legal, sabe? Pode crer. É divertido criar, né, mano? Sim, sim. Criar qualquer coisa, assim, ainda mais, como você disse, né? Tem toda essa influência artística, assim. Essa parte de criação fica mais fácil, né? A gente vê muita pessoa na área de publicidade, propaganda e design que tem uma bagagem cultural, assim, de música, de desenho que é muito grande, né, mano? Sim. É por onde você começa, na verdade, né, mano? Por onde você começa. Se você já tá metido com arte, qualquer coisa, mano, você vai trabalhar com isso, com certeza. Eu juro pra você que eu não conheço uma pessoa que, tipo, ah, sei lá, sonhava em ser desenhista e quando, tipo... Vira professor de matemática, né? É, tá ligado? Tipo, vira engenheiro... Sei lá. Engenheiro. É, e se a pessoa vira, depois ela vai embora, tipo... Mano, sim, eu conheço uma galera. Eu conheço uma galera que, tipo, começa com essas paradas de humanas, entra no bagulho de exata, se forma, mas não foca no bagulho, mano. Pode crer. E é muita gente, mano, o que você vai ver é muito normal uma pessoa de publicidade e propaganda entrar em algo também relacionado, de repente, à música. Você vai ver, tipo, o que é tudo é a arte visual, né? Você vai ver uma banda precisa de um logo, ou precisa de uma arte pra divulgar, uma capa de CD. Você já trabalhou com algo relacionado a isso? Já, inclusive, eu tô fazendo um projeto de um rapper também chamado Lamar. E, velho, preciso entregar pra ele pra ontem também o projeto. Olha, se ele tiver aí, já dá um choque. E aí, e aí, e aí. Não, mas, velho, é um bagulho que eu curto pra caramba fazer, justamente por conta, tipo, uma, que eu escuto as músicas antes de todo mundo, e dois, porque, tipo, é um negócio legal de fazer, mano. Eu não vejo melhor porque você vai, tá ligado? Você escuta a música, você vai pensando no meio da arte, vendo como, tipo, cada coisa vai se encaixando com cada música, vai tentando fazer umas referências, tá ligado? Pode crer. Uma das coisas que eu acho mais embaçada, assim, de fazer relacionado à música é líric, mano. Se você for ver, tipo, líric bem feito, assim, é um negócio tão trampado, tá ligado? Não, é, mano. É. É um negócio... Você tem que manjar um pouquinho de After pra fazer um bagulho bom. Aham. Sim, mano. After... Nossa, eu sou horrível em After. Ah, mano, eu sou bem marromeno, hein? Você usa a Premiere bastante? Uso, eu uso o Premiere, o After... Mano, a única plataforma que eu não uso, e por incrível que pareça, eu uso o Illustrator, velho. Sério? Eu imaginei que... Tu usa o Corel? Eu uso o Corel. Mano, eu odeio o Corel. Mas por preferência, por quê? Mano, eu odeio o Corel, porque, tipo, o bagulho é ruim, mas ele é muito fácil de usar, velho. Eu tava conversando com o Vinícius, até que eu te falei, ele tem um movimento collectivo, lá, de questão de igreja, ele falou, né, que o Corel é muito mais fácil, você vai exigir menos do teu PC, e ele prefere o Illustrator, mas ele usa o Corel. Então, mano, eu não sei usar o Corel, tipo, é isso que é a verdade, eu não sei mesmo usar o Corel, e, tipo, eu tô aprendendo agora, agora que eu tô pegando, mas eu tô sentindo o peso, tá ligado? De não saber usar o Corel, na verdade. Aham. Quer dizer, não saber usar o Illustrator. Sim, porque, tipo, a compatibilidade dos programas, tipo, é muito melhor, sabe, de você tá com o bagulho aberto no Illustrator, pra poder jogar Photoshop. Sim. Saca, então, tipo, quando você modifica em um, já altera no outro também. É muito fácil usar o pacote Adobe, no geral, né, mano? Exatamente, exatamente. Então, tipo, eu tô sofrendo um pouco pra isso, porque a interface é muito diferente, mano, é muito diferente. Eu tô acostumado, tipo, eu tô usando o Corel já tem uns, uns dois anos, dois, três anos já, tá ligado? E foi por causa de trampo, tá ligado? Entrei numa agência que os caras não usavam o Illustrator, mas eles usavam o Photoshop e fazia tudo no Corel, tá ligado? Pode crer. É ruim, né, porque às vezes você só sabe usar o Photoshop e os caras te pedem o Corel e você vai ter que aprender tudo de novo, né? Não, eu tive que aprender. O bom é que, tipo, eu tinha liberdade, às vezes, pra usar, tá ligado, o Photoshop. Vai falar, mano, vou usar o Photoshop pra fazer esse bagulho. E aí, pá, mano, entregando, faz aí. É importante o trabalho, né? Exato, exato. Mas, tipo, calhou que eu, tipo, acostumei a fazer esse bagulho no Corel. Entrei, tipo, sem exagerar nenhuma, entrei em duas agências que o pessoal usava o Corel. Aham. Então, fui obrigado. Fui obrigado a aprender a usar e agora eu tô sofrendo pra usar o programa, mas com fé que daqui a pouco eu tô suado. Trabalho com social media, tu também faz, mano? Faço, mano. Inclusive, eu tô com dois projetos. Eu tô com um de uma igreja pra fazer. E, mano, fazer arte pra igreja é um negócio muito gostoso, mano. De verdade. Eu amo fazer arte pra igreja. E tô com o chamado Entrega Pets também, que é de comida pra cachorro natural. Ah, que da hora, velho. Muito louco, muito louco. Depois segue lá, muito louco. Legal você falar isso de trabalho pra igreja. É bem bacana ver toda essa parte sua religiosa e até mostrar a tatuagem, né? Antes da live pra mim. E acredito que seja algo que te ajuda, né? É... Na vida. Sim, ajuda bastante. Eu tô, tipo, depois... Por conta da quarentena, tipo, uns... Algumas semanas pra cá, eu tenho tentado voltar, tipo, como é que tá mais com a minha fé de novo, sabe? Tipo, manter... Não, tipo, ser religioso, mas sim, sabe? Me conectar mais com Deus, porque... Eu acho que fez falta pra mim esse tempo que eu fiquei um pouco afastado, tá ligado? E como eu cresci, né, na igreja, eu cresci, tipo, tendo uma religião, pra mim foi... Pra mim, quando eu saí, tipo, pra voltar, às vezes parece que é, tipo, três vezes mais difícil, tá ligado? Então, tô calhando um pouco, tô realmente, tipo, tá sendo uma parte complicada, mas eu vejo como é bom, tá ligado? Então, pra mim, faz uma diferença... Puta, não é nada, mano. É, como você disse, né, Ti? Desde o começo tá contigo na parte da... De música e... E vai envolvendo a sua vida, né? Às vezes quando você... Eu não sei muito dessa parte, mas às vezes... Porque eu não tenho religião, né? Mas quando você não tá tão envolvido, né? De repente fica mal. Sim, é que, mano... É que eu falo, velho, tipo... Você não precisa ter religião pra... Pra achar Deus nas coisas, tá ligado? Ou achar uma fé em alguma coisa. Você... Tem gente que acredita num superior a mais e aquilo dá força pra ela, então é isso, tá ligado? Realmente, tipo, não tô nem aí se você acredita em... Em qualquer outra coisa, tipo, sua religião, realmente não é isso, tá ligado? É um bagulho que é totalmente seu, é um bagulho que sempre vai ser muito individual, tá ligado? Sua relação com a sua fé, com o seu espiritual, é você com você mesmo. Então, tipo, não tem muito o que exigir das pessoas, tá ligado? Sim, é. Como eu até tinha falado antes pra tu, é... E a gente vê na religião... Tem muita... Quer dizer, vê até na mídia mesmo, muita gente manipuladora, né? Muita coisa ruim, aí você fica meio até receoso de entrar, mas... Também vê uma galera que tá, tipo, se esforçando pra mudar essa ideia. Sim, mano, a grande maioria, na verdade, é, tipo, bem... Bem maléfica, tá ligado? Pra não falar outra coisa. Tipo, velho, e infelizmente, tipo, eu não... Quando eu falo que a gente é ruim, tá ligado? Tipo, que o cristão, ele é chato, que ele faz um monte de cagada, é porque eu tô no mesmo coletivo, tá ligado? Então, eu não vou falar, tipo, ah, eu sou diferente dos outros, tá ligado? Mas, tipo, porque eu tô no mesmo coletivo, eu tô integrado no mesmo... Como pode dizer? Na mesma comunidade que essas pessoas. Então, aquele bagulho, eu acho que, tipo, antes de você querer mudar um coletivo inteiro, tem que mudar você mesmo, é isso que eu tô tentando fazer, tá ligado? Tentando ser espelho pra outras pessoas, porque, tipo, velho, eu não vou ficar sendo chato, falando, não, pô, você precisa se converter, tá ligado? Tá ligado? Tipo, que, velho, não é assim, tá ligado? Que eu acho que as coisas funcionam, você vai pelo estilo que a pessoa, você vê que a pessoa tá vivendo o maior bem, que a pessoa tá, tipo, maior em paz com ela, ela vai querer saber também, tá ligado? Aí, eu acho que você age. E, cara, sabe, tipo, sobre pessoas que fazem merda e usando Deus no meio, mano, é orar por essas pessoas, porque, sinceramente, é só lástima, de verdade, mano. É, né, é difícil. Mas, mano, voltando pra seus trabalhos, né, você tá fazendo trabalho no home office? Faço, trabalho no home office vai fazer um ano já. Ah, então foi antes até da quarentena, né? Foi, nossa, foi bem antes, né, começando no passado. Então, você tá acostumado, né, já, tá em casa, assim. Cara, acostumado é uma palavra difícil, tá ligado? Porque exige uma disciplina, tipo, tremenda que eu ainda não tenho. Você tem um calendário, tipo, alguma agendinha, tipo, ah, vou trabalhar desse horário até esse horário, ou você meio que não tem isso, você faz, tipo, trabalho cinco da manhã? É, mano, eu não tenho um cronograma, não. Eu devo, tipo, quero começar um, mas eu não tenho, tá ligado? Muito por conta que, tipo, trabalhar em casa é um bagulho também inconstante. Às vezes você tem que parar pra fazer alguma coisa, ou ajudar alguém dentro de casa, sabe? Tipo, não tem uma... é um negócio. Igual no trabalho, que você chega no... na agência, na empresa que você tá trabalhando, você se sinta lá e você sabe que você vai fazer aquilo o dia todo, tá ligado? Pode crer. Trabalho em casa é um bagulho inconstante, exige disciplina, é um bagulho que eu não tenho muito. E... mano, é foco, tá ligado? Eu também não tenho. Mas tu prefere do que trabalhar em algum lugar? Agora eu já prefiro, agora eu já prefiro. Agora eu prefiro porque, tipo, mano, eu vi que eu consigo fazer tudo que eu fazia numa agência em casa, tá ligado? Pode crer. E você, tipo, como que é isso? Como você disse que não tem um horário assim, a empresa te manda as coisas como? Eles falam, tipo, ah, quero até essa data? Ué, basicamente, tipo, tem um processo de... tem a demanda, tem a deadline. Então, tipo, a hora que você vai trabalhar, a hora que você vai fazer, não interessa, tá ligado? Só que, tipo, se você tá perto do negócio, se eu pedir e você não tiver nada pra me mandar, temos problemas, sabe? E se você for ver assim, em qualquer empresa, tá ligado? Que você tá trampando. Tá trampando, o cara pediu pra você fazer um bagulho até as seis da tarde. Tu vai fazer, tipo, quatro horas, você vai fazer cinco horas, você vai fazer cinco e meia, problema teu. Ele quer o bagulho, tá ligado? É. O importante é o trabalho, né? Como você até tinha falado antes. Sim. E, mano, você pretende crescer na empresa ou você quer, não sei, o seu futuro, você pretende fazer uma agência própria? Cara, eu pretendo, na verdade, os dois. Eu quero crescer na empresa, quero ter uma equipe também, um dia pra administrar. Quero ter... ensinar a pessoa, sabe? Tipo, tudo que eu sei, tudo que eu tô aprendendo também. E quero começar projetos também, sociais, pra ensinar design pras pessoas mais carentes. Quero... Pretende como? Com um curso? Com um... De repente... Pode até ser live, né? Acho bacana até. Ah, seria, tipo, mais um curso, tá ligado? Disponibilizar pra uma galera, tipo, que não tem condição. Tipo, de graça mesmo, tá ligado? Sim. Ou, tipo, ir nos lugares pra ensinar as pessoas, sabe? Tipo, ver alguma ONG, tipo, fazer um projeto. Sei lá, mano. Eu tenho isso na minha cabeça. Que massa, mas você pensou nisso faz tempo? Não, faz tempo já, faz tempo. Faz tempo. Eu sei porque eu tenho essa vontade já. Tipo, tipo, igual eu tenho um Raul aí, que é meu pupilo, que não é uma pessoa carente, mas tá aí, tá ligado? Tipo, mano, ele sabe. Eu gosto de estar lá ensinando. Eu gosto de estar dirigindo as pessoas, sabe? Um negócio que me cativa até, por mim. Você curte direção de arte, assim? Curto. Curto pra caramba. Você pensou, tipo, quando entra o MPP, entrar em algo assim? É, foi direto, tá ligado? Pra direção. Porque como eu já trabalhava em agência antes de entrar na faculdade, pra mim já era melhor, tá ligado? Tipo, eu fui literalmente sabendo como eu ia sair, tá ligado? Aham. Então, foi basicamente isso, tá ligado? Eu não entrei, tipo, ah, vou me descobrir aqui, vou ver qual área eu gasto mais. Não, eu fui, entrei no bagulho e falei, mano, você... Eu saio daqui sendo diretor de arte, é o que eu tô planejando ainda, tá ligado? É engraçado, né? Que na faculdade a gente vê bastante isso, né? Tem gente que já entra com o pensamento, já, já quero fazer isso, quero ser isso. Tem gente que entra sem nada, né? Só entra na faculdade. E tem a galera que entra, querendo uma coisa, descobre em outra e muda, tá ligado? Sim, né? Tipo, é muito engraçado você ver todo esse tipo de gente. E é muito legal. Eu acho que você foi uma das pessoas que já entrou, tipo, Pensando nisso. Sim, já entrei focadão, já. Que massa, mano. E você pretende ir pra São Paulo depois? Ou você acha que... Você mora em Praia Grande, né? Moro, infelizmente. Mas você pretende, tipo, ir pra cidade grande? Cara, São Paulo não é um lugar onde eu pretendo voltar. Eu morei em São Paulo, né? Eu nasci em São Paulo, cresci lá, fiquei até mais ou menos 13 anos lá. E vim pra cá, tá ligado? Mas não é um... Não tenho muita vontade de voltar. Se tiver que voltar um dia, volto também. Peitão aberto. Mas não tenho vontade, não tenho perfeição nenhuma, tá ligado? Tô ligado que lá tem um... É um leque maior, né? De opções. É, tá ligado? Tipo, pra você crescer profissionalmente, puta, mano. Lá é o lugar ideal. Porém, eu não tenho muita vontade. Esse que é o tipo, verdade. Eu tenho vontade de mudar pra Santos mesmo, tá ligado? Pode crer. Eu tenho vontade de morar em Santos. Legal. É que Santos, apesar de tudo, é uma cidade grande, assim, né? Semigrande, assim, você encontra lugares pra trabalhar, é mais fácil, né? Não é uma metrópole igual São Paulo, pra ligado, como tem. O mesmo potencial, literalmente, que São Paulo. Mas tem muita coisa lá, velho. Tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Você encontra bastante trabalho? Tipo, de repente, coisa pequena em Praia Grande? Cara, sim. Encontro, tá ligado? Tem umas agências aqui. Tem alguns clientes que já me chamaram. Muita... Pessoal que me chama, mas pra trabalho offline, tá ligado? Então, tipo, é um bagulho que eu corro um pouco porque eu não gosto muito, tá ligado? Offline? É. Você prefere digital? Sim, eu não curto muito fazer offline não, tá ligado? Tá, tipo, placa, eu não gosto de ficar fazendo, fachada, sabe? É uma galera que mais tem aqui porque ele é meu interiorzão, tá ligado? Sim. O pessoal não tá muito interessado em investir em marketing digital ou, tipo, sabe? Investir numa página, em sessão mídia, tá ligado? Então, tipo, a gente tenta levar isso, tá ligado? Eu tento, sempre quando eu vou fazer, sabe? Tipo, alguém me chama pra fazer um panfleto. Eu falo, como, mano, que tal a gente, tipo, sabe? Mudar de ideia. A gente pode pegar esse dinheiro e investir em outra coisa, tá ligado? Só que também tem que entender o lado da pessoa, tá ligado? A pessoa tá fazendo, tipo, há 10 anos, assim, dessa mesma forma. É meio difícil, né? Pra ela pensar que existe o mundo da internet pra vender. E fora, tipo, mano, não é culpa dela. Às vezes é informação que ela não tem, tá ligado? Cabe a gente dar essa informação pra ela e entender que ela vai entrar se ela quiser, tá ligado? Porque, tipo, mano, isso não vai convencer o maluco que tem a loja dele há 30 anos entregando panfleto, o bagulho dando certo. Que ele vai crescer mais se ele postar um bagulho no Facebook, tá ligado? É meio doido, né? Pra pessoa imaginar que na internet vai valer mais a pena do que... É, tá ligado? Tipo, e às vezes a pessoa, ela tá bem do jeito que ela tá, tá ligado? Tipo, pra ela não... Ela não tem a intenção, tipo, ah, não quero virar uma multinacional, tá ligado? Tipo, quero pagar minhas contas no final do mês. Então, tipo, vai... Tem que entender que cada pessoa é cada pessoa. Cada, tipo, nossa, me deu um de liberal safado. Tipo, cara é empreendedor é cara é empreendedor. Tá ligado? Então, tipo, tem que entender isso. Sim, a gente... Às vezes a gente pensa, né? Tipo, todo mundo quer crescer, mas tem muita gente que não quer, sabe? De repente a pessoa só quer, tipo, receber o dinheirinho dela lá, gastar com o que ela gosta e... Continuar a vida. E às vezes é, tipo, o que faz a pessoa crescer, tá ligado? Várias outras coisas, né? Tipo, divulgar na internet, ela tem um design bonito, tá ligado? Ela, tipo, o jeito que ela atende, às vezes, cativa outra pessoa que não vai indicar outra pessoa, tá ligado? Sim. Então, tipo, velho, acho que se você é uma pessoa boa, na verdade, tipo, vale muito mais a pena do que você gastar dinheiro. Comunicação é meio doida, né? Nessa parte. Você não sabe... A pessoa pode ter sucesso de várias formas e você fica, tipo, meio... Nossa, poderia ser de... Mais normal, mais fácil. É que sucesso é relativo também, tá ligado, mano? O que é sucesso pra você? Às vezes não é sucesso pra mim, às vezes não é sucesso pra outra pessoa. Às vezes não é... Não, eu tinha mutado o Mickey na live pra isso. Nossa, beleza, então. E... Então, tipo, mano, sucesso é totalmente um ângulo relativo, tá ligado? Tipo, acho que a gente tem que realmente parar de pensar muito... Ah, não, porque eu quero ter sucesso, tá ligado? Mano, sucesso você vai conquistar da maneira que você tem que conquistar, tá ligado? Tipo, o seu sucesso vai ser relativo ao que você quer, sabe? Tipo, basicamente isso. Pode crer, mano. Se você quer ser milionário e o seu sucesso é milionário, então vai correr atrás de ser milionário. Tipo, é bem chato. Milionário safado. É, tipo, exatamente. Eu não queria falar isso, mas... Mas, tipo, mano... É... Sabe, tipo, eu acho que cada um tem que viver conforme... Quer. Essa que é a verdade. Pode crer. Galera, se vocês tiverem mais alguma pergunta, se tiverem mais alguma pergunta, assim, pode mandar aí. E a gente já tá acabando, já vai chegar uma hora de live. Mano, quais são as suas pretensões pro futuro que você pretende fazer? Como você disse... Tá louco, velho. Parei. É... Você disse um negócio muito legal que eu não sabia, que era esse projeto de ajudar as pessoas carentes a entrar nessa área. O que mais você pretende pro futuro? Cara, eu tenho alguns projetos, todos eles envolvem pessoas negras, quer dizer, pessoas pretas. É... Eu tenho um projeto que tá no papel, que eu tô esquematizando tudo, que é um projeto fotográfico. É... Que se chama Ubuntu. Que... É... Ubuntu é uma... É um povo, né? Da África. Não, é uma filosofia africana. Ah, sim. E... Tipo, é basicamente mostrar o... Mostrar as pessoas pretas como elas são de verdade, tá ligado? Sem a gente hipersexualizar elas, sem a gente... Sabe? Queria, tipo, maquiar ela de uma maneira que ela não é. É, tipo, mostrar pessoas reais, corpos reais, no cotidiano delas. Tipo, ninguém é obrigado a parecer... Ninguém é obrigado e ninguém é parecido com o Michael B. Jordan, tá ligado? Tipo, não caber uns seis, vinte e quatro horas por dia, tá ligado? Então, tipo, velho, é mostrar realmente pessoas como elas são. Não... Só, sabe... Transformar a gente em objeto sexual. Basicamente isso. Se você for ver fotos, tipo, vai em página que mostra, tipo, beleza negra, de certa forma. Tipo, é só uns manos sem camisa, as minas, tipo, de biquíni só, tá ligado? Não que isso esteja errado, tipo, longe disso, sabe? Mas, tipo, pô... É literalmente algo, tipo, totalmente objetificado de corpo de alguém, sabe? Tipo, é literalmente manipulado pra aquilo. Pode crer. Então, é meio que desconstruir isso, tá ligado? Através da fotografia, através da foto. Aí você já faz esse projeto? Já tem alguma coisa? Então, por enquanto tá no papel. Tá no papel, tô, tipo, criando a identidade visual dela já. Então, logo menos eu vou tá soltando já. Beleza, quando você soltar, você me manda aqui que eu divulgo no Instagram. A gente pode até conversar só sobre isso, que é bem bacana. E mais alguma coisa, mano? Velho... Ah, ganhar dinheiro? Sacanagem. É, tipo, mano, eu cresci na minha profissão, eu cresci como pessoa, tá ligado? Também. Acho que é importante, tipo, evoluir, evoluir minha mente, evoluir minhas técnicas, evoluir minha criatividade, evoluir tudo isso, sabe? Massimo. Basicamente isso, mano. E passar isso pra frente também, pra outras pessoas, passar pra quem eu puder. Basicamente isso. Legal, mano. É, pessoal, a gente vai terminar aqui a live. Quem não me segue ainda, vai no Instagram ou no Twitter. Também tem o Instagram e o Twitter do Neemias aqui. É só vocês verem. É, muito obrigado, pessoal, que deu follow hoje. A gente tá quase chegando na marca de 100 follows. É uma marca muito grande pra mim, muito importante. É... Não, daqui a pouco chega. É... Quem não segue ainda, é só apertar no coraçãozinho ali. E todo dia tem entrevista, de segunda a sexta, na verdade, né? Todo dia útil. E tá sendo muito massa, espero que vocês acompanhem mais. Espero que vocês acompanhem o trabalho do Neemias também, que é muito legal. Eu também espero que vocês acompanhem o meu trabalho, viu? Se você quiser fazer algo com ele, alguma identidade visual, qualquer coisa. A gente tá tendo bastante designer bom aqui aparecendo. Teve o Raul, teve o Vinícius. É... Vocês podem ver, tipo, as lives anteriores. Vê o portfólio de cada um e escolhe o que você preferir, né? É sobre isso. É. E é isso, galera. Muito obrigado, Neemias. Espero que tenha gostado desse bate-papo. Eu que agradeço, irmão. Eu que agradeço pelo convite. É... Foi muito massa, mano. Todas as suas ideias aí. Espero que os seus planos futuros possam acontecer, que, putz, é muita coisa legal, assim. Toda a sua parte de ativismo é muito bacana. E também a parte que você pretende fazer coisas, assim, como você tinha falado antes, sem ser isso, também. Uhum. É muito legal. Eu vou divulgar no Instagram, no Twitter, assim, que é muito massa. Muito obrigado, mano. Eu que agradeço pelo convite, mano. Espero também que você cresça logo. Tipo, daqui a pouco você tenha um podcast gigantão, chamando pessoas fodas pra caralho. E é isso, irmão. Todo sucesso pra nós. E... E fé, mano. É isso. É isso. Tamo junto. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.